Bom dia, meu nome é Ivanete, eu vou ensinar para vocês o tricô. O tricô é uma atividade bem antiga que as mulheres não deixavam de fazer um sapatinho quando estava grávida para o bebê que nascia. Então, de início, a gente coloca agulha do mesmo número que pede a lã. A lã pediu o número 4, eu estou aqui com a agulha número 4. Eu faço isso, como se fosse dar um nó cego, daí eu enfio a agulha aqui, pego aqui, laço aqui e dou um novinho. É o primeiro ponto que está na agulha. Daí eu vou pegar, daí eu vou contar aqui quantos pontos eu vou colocar na agulha. Ó, tem pessoas que fazem diferente, mas eu faço assim para não ter que cortar a lã. Então, assim ó, você vai colocando os pontos na agulha e no pé da lã, ó, o fio ele fica assim e daí você vai colocar, ó, um por um. Você pode colocar até cem pontos aqui. Olha, aí você vai colocando. Importante é você não soltar. Não solta ela quando ela tiver aqui dentro, você só solta depois que você fazer esse processo. Aí você solta ela, ela fica aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos começar com esses dez pontinhos aqui. Todo tricô, ele tem um ponto de borda que se chama o final e o início do tricô. chama-se ponto de borda. Ele tá aqui, aí você vai passar ele sem fazer, você inicia ele sem fazer o primeiro, aí você faz os outros, ó. Aí você vai fazer oito porque o ponto de borda são os da beirada. Olha, olha, esse aqui é o ponto tricô. É o início de tudo, é o tricô. O tricô e o meia, você faz qualquer ponto com ele. O último ponto, passa ele sem fazer. Na segunda carreira, você vai fazer ele. Aí você já vai fazer ele, o ponto de borda, ó. Um, aí você vai contar dez. Ó, o primeiro faz ele. Aí você vai, outra vez, passar ele sem fazer. O primeiro sem fazer. O segundo você já vai fazer. Ó, você vai tecer só o do meio. O primeiro e o último você passa sem fazer. Que se chama o ponto de borda. Lá na frente vocês vão saber o porquê esse ponto de borda. Vou fazer um pedacinho pra vocês saberem. Ó, eu passei ele sem fazer, agora eu faço ele. O primeiro e o último vai ser feito. Ó, esse é o ponto do tricô. Nós vamos treinar ele bem pra quando for fazer um outro, um ponto fantasia, ele tá treinado, ó. O último, vou fazer. Na volta, eu vou deixar ele sem fazer. O primeiro e o último sem fazer. Ó. Ó, passei ele sem fazer. Por quê? Eu vou explicar. Eu vou parar e explicar por que o ponto de borda, tá? Agora eu fiz esse. Na próxima eu não faço. Agora eu faço. O ponto de borda, ele vai fazer o seu tricô seguir reto. Porque se você não faz ele, o seu tricô vai ficar com diferença aqui nas beiradinhas. E o ponto de borda, ele vai fazer ficar retinho. Tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Ele vai ficar, o trabalho vai ficar bem retinho. Tipo. 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 Tchau.